Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 E o canal Lugares Que Ando se encontra aqui na Feira do Gago Na Feira dos Animais de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Feira essa que acontece todas as segundas-feiras na quarta da manhã E fica localizada aqui, bem em frente ao Moda Center Próximo ao Floro, aqui da cidade de Santa Cruz Vamos fazer aqui uma pesquisa pessoal, do preço aqui de galinha Galinha do bode, de porco se tiver, do gado, fazer uma pesquisa de tudo né Se der eu separo aí em alguns vídeos para vocês, se não eu coloco em um vídeo só Mas vamos lá, vamos começar aqui pelas galinhas, olha Feira da galinha aqui, bem movimentada aqui pessoal Depois a gente vai ali para o bode, o bode, o porco é naquela cobertura ali E por trás o gado Vamos fazer uma pesquisa de tudo aqui né Mas vamos começar aqui pela galinha, galinha, porco, bode e gado na sequência Olha aqui pessoal Já está aqui os meninos lá de São Domingos Os pintinhos aqui pequenininhos Quantos estão os pintinhos? Quantos estão os pintinhos? A dez A dez, cada um né A dez aqui A galinha, a 40 as galinhas Aqui as 40 E aqui as 20 A 20 aqui E aqui as 20 Os ficaram aqui logo? Foi que eu cheguei tarde, eu tinha copado umas galinhas lá, eu fui buscar Cheguei no meu carro, eu namorei Aí o pessoal ali já ocupou o espaço ali Valeu, obrigado viu Tchau Olha aí a mocinha Está dormindo Puxa, ela dormiu lá né Olha aqui, o seu João Paulo está por aqui pessoal Olha aqui, olha Aqui é o rapaz dos coros aqui Coro do animal né Coro de bode e de carneiro Pode trazer aqui para ele que ele compra com força Pode trazer aqui Você aí que é machante Que mata caprinhos e ovinhos né Carneiro e bode Pode trazer o coro aqui que ele compra com força aqui o coro Para vocês viu Aqui uma cabra ali O rapaz que comprou ali Já guardou Já guardou ali em cima a cabra Já vai embora daqui a pouco né E vamos aqui pessoal Mas o seu João Paulo aqui Olha aí O seu João Paulo aqui hoje tem Tem piru Tem galho de combate Tem galinha grande Tem galho grandão ali Olha aí E ele está ali negociando com o pessoal Olha Vamos ver como está aqui Vamos ver como está aqui né Vamos ver como está aqui Olha o pessoal olhando aqui A portura das piruas aqui Vamos lá Vamos lá Olha o negócio Olha o V de Santos aí Bom dia seu João Paulo Você está bom? Eu estou bom Olha como está as suas galinhas É a partir de 25 A partir de 25 para frente 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 E essas piruas As piruas ali As piruas é a partir de 50 A partir de 50 as piruas pessoal Nossa frangona de piruas aí Bonita Frangona de piruas grande A partir de 50 reais Ele está aí negociando com o pessoal Estou bom todo Eu vou ver Se não tiver entrega aqui Eu dou um pulinho lá Porque a pessoa diz que vai Quando é feio tem que fazer aqui né Mas não dá para a pessoa ir Mas está aí Lembrando que a feira de Frei Miguelinho A feira de Frei Miguelinho É feira livre Feira de animais É na terça-feira viu É na terça-feira A feira de Frei Miguelinho E vamos seguir por aqui Aqui tem mais Olha os pequenininhos ali Diga lá Major Está mostrando Quanto é amigo? A 15 A 15 cada um né Olha o tamanho rapaz A 15 A 15 também Olha o tamanho rapaz Eles são bonitinhos mais A 15 de conta Cantando ali Valeu obrigado viu Olha aí pessoal Olha que galinha Que bichão grande Eita Que bichão grande O pessoal ali Está tudo negociando ali Vamos deixar eles lá Estão pegados né Aqui são grandão Até banana tem hoje Olha aí E a palma de banana é quanto? A banana Sem cabureta Tirada na hora 5 contas a palma 5 contas a palma Para levar para madurecer em casa né Olha aí Sem cabureta Essa banana não madurece não Quem compra vai perder o dinheiro Não diga isso não rapaz Essa banana aqui Vai perder o dinheiro Não diga isso não Não diga isso não Não diga isso não rapaz Banana tão boa Banana do rapaz é boa Claro que tem mais E aí major Aí Dá as quatro Olha aí Olha aí pessoal Vem aqui para negociar o pessoal aqui Olha aí Nada? Porquê? Aqui está 4,30 mesmo E aí 45,50 45,50 Viu É 45,50 De todo o preço aí Viu Valeu Aqui tem mais Aqui é dentro do cidadão E o pessoal aqui De cá cima De baixo Tudo Negocinhando com eles aqui Vamos ver como está aqui E aqui E aqui elas são tudo trancadinhas Ainda tem a ração ali Ração e água para elas aqui Aí a partir de quanto amigo? A partir de A partir de 30 A partir de 30 De 30 para frente aqui Viu Olha aí Olha aí o pessoal Tudo olhando ali as culturas Olhando essas galinhas tão boas aí Valeu Obrigado Viu Olha aqui O pessoal aqui Tudo olhando aqui Olha aí Essas bandinhas aqui Até Até girimum aqui tem Até o girimum amigo 20 reais Cada um Cada um Que tá bom Que tá bom Viu Galinha aqui O rapaz tem A galinha quantos? É 35 35 Ó Aqui Aqui ó Tem guiné também Ó Guiné Quanto milhão? 25 25 Olha aí Olha aí Olha aí O pessoal ali Tudo Negocinho ali Pra levar o morro Valeu Patrão Obrigado Viu Valeu Olha aí pessoal O movimento aqui Na feira da galinha Na feira da galinha Aqui tem esses baldes aqui Que esse rapaz vende aqui A 8 reais a unidade Nem tá ventando aqui só Viu Aqui tem uma barraca do pastel aqui Pessoal Desse cidadão aqui Eu gosto Eu gosto que só De fazer Um lanchinho aqui Olha aí Aí aqui vende Vende sanduíche Né Anguja Vende coxinha Vende pastel Vende refrigerante Vende suco Vem aqui ó Vizinho A feira da galinha Chega aí Você vai falar com esse senhor Aí ó Obrigado Bem na entrada Aí aqui começa A feira do Do bode Pessoal Bode E porco Eu vou ver se tem porco Olha aí Viu Vê se tem esse porquinho Aqui Vai eu continuo Pera aí gente E vamos continuar Aqui né pessoal Nos porquinhos Eu já tô vendo Que seu Seu Heleno hoje Ele não trouxe porquinho Se ele trouxe Ele já vendeu né Que ele não tá dentro Do curralzinho dele Aí tem esses aqui Maiorzinho aqui Vamos ver de quem é Pra ver se eles passam O preço pra gente aí né E tem esses aqui pessoal Olha o tanto aqui ó Aqui tem muito ó Aqui tem muito viu ó Aqui tem muito Bom dia patrão Bom dia patrão Você tá bem? Graças a Deus né Eu tô bem Olha como tá seus porquinhos A 120 Um pelo outro né A 120 aí um pelo outro Vai chegar alguém aí Pra levar tudo Tem um chorinho ou não? Tem Tem a conversinha Não tem? Olha aí pessoal Chegar aí pra levar o mói aí Tem um chorinho Tem a conversinha É isso aí Tem quantos aí patrão? Tem 13 13 13 Olha aí 13 aí A 120 né? A 120 Mas só pra levar tudo Tem um chorinho Tem a conversa Tem a conversa Aí é porco de Porco grande Tem muita gente aqui Negociando Vamos ver se ele passa O preço pra gente Aí tá de quanto amigo? Tá de quanto? 700 700 A 700 aí A 700 aí cada um É tudo porco grande Tudo porco de Acima de 60 quilos né? É mais ou menos Mais ou menos 60 quilos É 60 70 Só porco grande Pouco bom Coisa boa Valeu Obrigado Obrigado E aqui ó Cadê esse porquinho Hoje não trouxe não? Não Hoje eu não trouxe não Hoje é só olhar Hoje é só olhar E ver se achar algum pra comprar Se achar tudo bem Se não Com paciência Eu já oito por você Volta pra casa E procura no outro canto Pra comprar né? Seu Heleno é muito desenrolado Esse aqui não é seu não? Não Não No parceiro ele já vendeu Ah já vendeu Graças a Deus Seu Heleno nos veio só olhar E ver se isso agradava de algum Se agradava compa Se não né? Paciência Dois a oito tá por aqui né? Se Deus quiser Seu Heleno obrigado viu? É Na hora Olha aí pessoal O movimento E agora vamos aqui pra Pra os bodys né pessoal? Saindo aqui dos porcos A gente vai pra os bodys viu? Vamos lá Vamos lá A gente vai pra os bodys A gente vai pra os bodys A gente vai pra os bodys A gente vai pra os bodys